Esse Sifu é Souls também, ou... É jogo Souls também, ou, Fábio? Esse Sifu... Vai daí, miséria. Caranha-crente que vai... Agora é vermelho aqui, ó. Quer dizer, azul. Vamos lá, vamos cantar. Vai lá filmar. Foi mesmo, Rios? Muita gente filmou, pô. Olha que sacanagem, o bicho ficou sozinho aqui, cara. Tô louco, mano. Ok, vamo que bora. Ah é, Fábio? Miserável! Tome aqui na... Tome aí, morra, miséria. E a aranha... A dona aranha... A dona aranha não quis explodir, né? A dona aranha ficou ali, ó. Vamo, tome. Vamo, tome. Miserável. Tome, miséria. Vai morrer? Ou eu vou morrer? Eu morri, mano. Dei mole, ó. Mas vai dar bom. Ele vai morrer, de todo jeito. Vai morrer, né? Putz grilo, mano, ó. Passei, errei feio ali, né? Fui pro lado errado. Tentei escapar do samurai, aí errei. Me lasquei. Set da loja? Que set é esse que ele tá falando? Ah, miséria, mano. Fui pro lado errado, ó. Caralho, mano. É porque os mobs... Eu errei. Errei o boss, né? Acertei o mob. O mob tá parado aí. Deixa ele parado. Tá bugado. Errei. 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 Vem, Errei. Vem, Errei. Toma aí, Errei. Agora tu vai tomar, Errei. Não fica atrás do... Miserável. Não se esconde, não, miséria. Não se esconde, não, fela. Ah, set da loja? Tchau, tchau.